Música Se eu te peço que o mundo não vem pra te dar Mas eu tenho amor, casa, comida e roupa, rapaz Quando eu vi essa canção, canto ela pra você Nessa canção passa, já cansei de te esconder Quando eu vi essa canção, canto ela pra você Não se ouve, só rapaziada, só rapaziada Eu tenho amor, casa, canto ela pra você Eu tenho amor, casa, canto ela pra você Eu tenho amor, casa, canto ela pra você O meu coração, que eu tenho que ser com você Só está aqui Olha, eu consigo e vou lá pra te dar Eu tenho amor, casa, canto ela pra você Não se ouve, só rapaziada, só rapaziada Eu tenho amor, casa, canto ela pra você Não se ouve, só rapaziada, só rapaziada Eu tenho amor, casa, canto ela pra você E eu tenho amor, casa, canto ela pra você Já cansei de te esconder Já cansei de te esconder